E aí o Nando tava muito emocionado junto com a esposa dele, a Bruna, que é uma pessoa que eu tenho total admiração, extremamente inteligente, competente, de um jeito que a gente olha e fica assim, é isso mesmo. E a Bruna ajuda o Nando, né? Tudo que o Nando tem de problema, a Bruna é a solução. É mesmo? Que foda. Eu não sei se eu posso falar isso, viado, mas, caralho, será que eu posso falar isso? É muito particular deles dois, mano, mas foda-se. Eu quero que vocês, Bruna e Nando, o que eu vou falar aqui agora é de total coração, eu não queria expor nada de vocês, eu só tô falando esse bagulho pra vocês porque tô com o coração tocado que esse desgraçado chorou aqui, e aí agora eu tô falando de vocês e como eu sempre quis ser pai, eu vejo vocês dois como exemplo, então eu vou tocar esse bagulho, tá? Isso aqui que eu vou falar aqui agora vai fazer vocês... Meu Deus do céu, cara, vai se fuder esse desgraça! Olha pra lá. O que eu vou falar aqui pra vocês vai fazer todos vocês admirar o Nando de uma forma que eu admiro, tá? Eu tava no dia que ele tava trancado no quarto, que hoje é o meu quarto, e... Desgraça. E a Bruna tava grávida do Théo. Só que a Bruna, mano, sempre foi uma mina solteira, e a mina que... Truta, você não pega todo mundo? Ela vai pegar também, e é isso mesmo, carnaval. E ela engravidou, e eu não posso estar certo disso, mas ela devia estar com seis meses já, e aí bateu um bagulho dela que ela falou, não vou ter sozinho não, vou avisar as pessoas que depois que sair podem fazer um teste de DNA pra saber quem é, tá ligado? Porque eu fico com várias pessoas, eu sou uma mina solteira e pode pá, e o Nando era uma dessas. Por isso que eu falo que a Uso fala isso aí, porque é muito particular deles, tá ligado? Porra, me perdoem, se vocês levaram mal, me perdoem. Aí a Bruna falou assim, tô te contando, porque eu acho que pode ser entre você e uma outra pessoa, e a outra pessoa... Foda-se, se você tá grávida ou não, a outra pessoa foi meio isso. E ela não tinha falado pro Nando que a outra pessoa tinha sido um idiota. Ela só esperou que o Nando fosse ser um idiota. Ela já não esperava dele uma outra reação. Ela ligou pro primeiro, porque tipo assim, ela achava e falava, mano, eu tenho mais contato com esse aqui? Porque ela ficou com o Nando uma vez, né? Não sei se você tá ligado, mas o Nando fez o gol no ângulo. Caralho, velho! Foi o famoso, bateu, voltou, é meu, casquilou, morreu. Caralho, você viu um negócio muito antigo, velho? Você tá ligado? E aí, meu irmão, o Nando falou assim, Bruna, posso te falar uma coisa? Mesmo se esse filho não foi meu, queria que você soubesse que eu quero arcar com tudo até a hora que nascer, e eu vou te ajudar. Pode falar pra todo mundo que eu sou o pai. Caralho! E se eu não for o pai, aí dá vontade de chorar. Fala pra esse moleque que ele teve um amigo que te ajudou nessa fase difícil. Esse cara é o Nando. Você é pai, você vai sentir muito agora. Esse cara é o Nando. Que fala que a vida dele tá uma bosta. Ih, viado. Fudeu agora, hein? Agora fudeu. Ele falou, ó, foda-se. Não quero saber. E aí ela chorou. Cara, puta... E falou, eu acabei de falar pro cara que eu acho que deve ser, porque eu fiquei com ele mais tempo. E ele foi um completo de um idiota. E o Nando só falou, se eu não for o pai, você fala pra ele que você teve um amigo nesse momento. Fala pro moleque. Ó, teve um cara chamado assim, 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 que ele foi. Aí chega a carta, Nando Viana, 99,9% do seu pai. E aí, passa-se o tempo. Esse bagulho eu nunca mais vou esquecer, porque assim, ó. Você acompanhou tudo isso, cara. Foi muito doido. Foi muito doido, porque quando ele chegou pra mim e falou assim, Ventura, eu tô em dúvida se você vai ser o padrinho do meu filho ou vai ser o Gui, que eu cresci. Eu falei, Nando, tem que ser o Gui. Tem que ser o Gui. Eu te amo, meu irmão. Eu vou estar com esse moleque sempre, mas tem que ser o Gui, porque olha o que você já passou, mano. Você cresceu com ele, tá ligado, meu irmão? Eu sei que você gosta muito de mim, mas, porra, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou estar com você. Você sabe. A gente é irmão. E aí, agora, corta a cena. Minha sobrinha Yasmin de 6 anos, o moleque deve ter 3, 4, tá ligado, cuzão? Que desgraça. Eu odeio ficar... Peraí. O que depois o Márcio, o Di e o Afonso vai zoar, gente, que a gente chorou, meu irmão? Pá caralho, velho. Pá caralho. Vou ficar repetindo essa cena. Pá caralho. Foda-se. Aí, tô lá na minha casa, que é um grande feito da minha vida, que eu choro sempre, que eu achei inacreditável eu sair do tabuão da CRT e ter um lugar daquele com piscina, tá ligado? E aí, eu escuto a Bruna falar assim, olha, Nando, o Théo nunca se relacionou assim com a minha sobrinha menor, viada Yasmin, que é a pessoa que eu mais amo no planeta. Aí, ficou o filho dele com a minha sobrinha brincando na piscina assim, tá ligado? Trocando umas ideias, correndo. E o Théo tava completamente doido naquela amiga dele, que é minha sobrinha. E aí, tava eu olhando os dois e os dois não estavam olhando pra mim, eu tava fumando baseado, se me conhece pra caralho, tava fumando baseado, Nando esperando pra passar o baseado pra ele. E aí, o Nando falou assim, olhou pra Bruna, ficou os dois olhando, eu tava de frente assim, tá ligado? Tá de desgraça. E ele falou, caralho, Bruno, eu tô com o meu coração quente aqui de ver o nosso filho fazendo uma amiga, tá ligado? Eu não sei se foi a primeira ou não, eu não sei se ele já ficou com outras crianças, mas daquele jeito eles nunca tinham passado. E foi na minha frente, aquilo me marcou de um jeito que eu não consegui nem falar pra eles, mano. Eu só consegui falar pra eles assim, oh, foi mó bonitinho ver vocês dois falando sobre isso, tá ligado, velho? E é por isso que eu queria comentar sobre, não sobre o... o Nando e a Bruna serem... serem pais que eu acho exemplar. Acho o Dolens e a Tati exemplar. Acho o Bart e a Vanessa exemplar, tá ligado? Tipo, não sei qual que é o seu tratamento, porque faz muito tempo que a gente não conversa, mas existem algumas famílias. Janaína e Tiago Cocô. São pais exemplares, tá ligado? Assim como Tarija e Lugão serão pais exemplares. Eu tenho boas pessoas pra me espelhar, tá ligado, velho? Quando eu vi aquilo, aquilo me marcou muito, porque... ele não se colocou pra baixo nenhuma vez. O Nando. Que bagulho ruim da porra, eu não consigo falar, cara. Vai se fuder, viado. E você ficou me zoando, olha como que é. Nossa! Não tava esperando não falar dessa porra. Pega aqui, ó. Pega a sua camisa aqui mesmo, aqui, ó. Depois eu lavo, fica tranquilo. Você dá o presente pro cara. E vem todo cheio de... Foi a primeira vez que eu vi... Nando vai tomar no cu, olha só. Foi a primeira vez que eu vi o Nando não se colocando pra baixo, não fazendo crítica dele. Eu vi o Nando que eu sempre vejo que ele finge que não vê, tá ligado? Do lado de uma mina incrível que...